Olá, gente! Esse é o Alemanha Cash, o podcast pra quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e morar na Alemanha é igual a morar em qualquer lugar, né? Só muda a geografia, só muda o lugar do mundo que você tá. Porque você tem que fazer as mesmas coisas, tem que ir no mercado, você tem que arrumar o carro, você tem que fazer tudo igual. 10% muda, o resto é a mesma coisa. Sou Débora Carvalho e meus amigos acharam que eu enlouqueci na pandemia porque eu avisei pra eles que eu mudaria pra Alemanha em um mês. É, eu avisei meus amigos que eu tava de mala pronta já, quase. Falei, ah, tô indo, galera, valeu. Enfim. Postou uma foto e falou, tô aqui, pessoal. Adoro o aeroporto, tem que dar tchau. Bom, pra mim foi mais fácil, né? Já dá pra me apresentar também, ao contrário da Débora, a minha vinda já tava já, era uma questão de tempo, né? O cara tá namorando uma alemã e alguma... A pergunta era, quando você vai morar na Alemanha? Não é assim, né? É quando, né? Exato. É, eu já nem tive opção, esse caminho já tinha sido escolhido pra mim, eu só fui perceber que eu tinha escolhido morar na Alemanha quando eu já tava aqui fazendo faculdade. É, pessoal, hoje a gente tem aqui na mesa a Débora, o Alex e o Ivan e a gente vai falar sobre como é morar na Alemanha, né? Depois de seis anos de AlemanhaCast, eu nunca gravei um episódio falando sobre como é morar na Alemanha. Só um episódio exclusivamente falando da nossa rotina, das diferenças e das peculiaridades de morar aqui na terra da batata. Então, hoje a gente vai discutir esse tema, mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do AlemanhaCast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Deutilândia, o AlemanhaCast é o seu guia definitivo sobre a Alemanha. O AlemanhaCast é o maior podcast em português sobre a Alemanha. E por aqui a gente desmistifica a vida na Alemanha, a gente ajuda muita gente a entender como funciona esse país, tanto pro pessoal que está vindo morar na Alemanha, quanto pro pessoal que já está morando aqui no país. O AlemanhaCast é conteúdo obrigatório para quem quer saber mais sobre a Alemanha. E muito em breve a gente terá novidade no AlemanhaCast. Então, fiquem ligados, fiquem espertos que muito em breve a gente irá lançar aí algo que vai ajudar muito vocês aí que estão nessa fase de transição para a Alemanha. E graças aos nossos queridos padrinhos, as pessoas que gostam da AlemanhaCast e contribuem financeiramente com o nosso podcast, com o nosso projeto, essas pessoas, nossos queridos padrinhos, têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, recebem os episódios antes dos demais ouvintes. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do nosso projeto, gosta do nosso conteúdo, você pode sim se tornar padrinho da AlemanhaCast. Basta você acessar nosso site alemanhacast.com.br barra apoie e ir lá fazer a sua contribuição. A gente fica muito grato, a gente gosta muito de receber aí novos padrinhos. São pessoas que realmente são diferenciadas e gostam aí do nosso conteúdo. Convido vocês a seguir o AlemanhaCast também nas redes sociais, no Instagram. A gente também está publicando. Se você está escutando esse podcast no Spotify também, não deixe de seguir a gente, clicar no botão seguir para receber aí notificações dos novos episódios. Também deixe a sua avaliação. E caso você não siga o AlemanhaCast ainda no YouTube, por favor, procure o AlemanhaCast no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar o podcast em vídeo, se você quiser. Então é isso, pessoal. Chega de conversa e agora vamos para a pauta. Então, Débora, conta para nós quem é você na fila do Bergarten. O que você faz além de ser madrinha do AlemanhaCast? Bom, boa. Sou madrinha com orgulho. Continuarei sendo. Olha aí. Faz tempo, hein? Então, eu resolvi estudar UX Research, sou pesquisadora de experiência do usuário. Foi o emprego que me trouxe para a Alemanha e também trabalho em consultoria de carreira para imigrantes. Muito bom, muito bom. E está na Alemanha desde quando? Eu mudei em 2002. Não, eu estou com... Mudei em 2022, em março de 2022. Fiz dois anos e pouquinho agora. Mas o plano já era antigo, na realidade. Moro em Berlim, é. O plano já era antigo, antes da pandemia. Resolveu vir no meio da pandemia. Uma época boa, né? Eu mudei para cá uma semana depois que começou a guerra. As pessoas achavam que realmente eu tinha enlouquecido. É. Visão, né? E você, Alex e Ivan, vocês já são figurinha batida aqui na AlemanhaCast, mas se apresente para o mundo. Quem nunca ouviu a AlemanhaCast antes com vocês, fale aí quem são vocês na fila do Biergarten, qual cerveja vocês mais gostam. Bom, eu começo então. Eu sou mais velho, então eu começo. Nove anos de Alemanha. Coincidentemente, não nos conhecíamos no Brasil, mas chegamos no mesmo mês, outubro de 2015. E a cerveja que eu mais gosto agora é aquela que eu tomei na sua casa, Tomás. Isso, o número 9. Aquela é agora a minha cerveja predileta. Tá louco, cara. Demorou nove anos na Alemanha para vir aqui em casa e experimentar a melhor cerveja alemã. Veja você. Tá vendo só? Tudo, ou seja, é sempre possível descobrir algo novo na Alemanha, mesmo depois de nove anos. Olha só. Já puxando o gancho é a nossa pauta, né? Agora o Alex apresenta a gente, já que eu falei tudo, menos a apresentação. Pois é, pois é. Obrigado. Meu nome é Alex. Para quem não me conhece ainda, dos outros podcasts, dos outros episódios... O Alex me atrapalhou até já. Ele achou que você era Alex. Meu nome é Alex. E aí, Alex? Olha só. Muito bom. Não, tá vendo? A Alex, ela escuta, mesmo assim. Então, a primeira ouvinte do episódio de hoje é a Alex, tá vendo? É isso aí. Não, mas eu vim para a Alemanha estudar e conheci o Ivan no meio da pandemia também. A gente resolveu fundar a Alemanha Investimentos e hoje a gente cuida da construção e proteção de patrimônio de muitos aqui na Alemanha. Pois é, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a nossa querida vida na Alemanha, como é que é a nossa rotina, né? E como eu falei na introdução, na verdade, tem muita gente que acha que a vida é completamente diferente, mas eu acho que a nossa rotina acaba matando o peão, né? Claro que tem várias coisas que acabam sendo diferentes, né? Mas, no geral, é que trabalha, casa, limpa as coisas, faz compras e é isso, né? Não muda muito, não. Mas tem as viagens, né? É, então, essa é a questão. Eu acho que você muda para o exterior e como aqui é tão fácil de viajar, você dá um pulo, você está em outro país, se você andar de carro três horas, você passou por quatro países, o pessoal que acompanha pelo Instagram, acho que é isso a férias, né? Porque no final das contas é o que você acaba postando. Agora estou na França, agora estou na Espanha, agora estou no sei o quê. O pessoal deve achar que aqui é só uma oba, mas, pô, trabalhar na Alemanha é eficiência pura também. O negócio é pressão, pressão, pressão e aí uma hora o negócio sai, fala aí. É, tipo isso, né? É, mas tem uma questão interessante que são os dias úteis de férias. As férias são só nos dias úteis e isso acaba fazendo a coisa render bem mais, né? E também eu acho que a burocracia é reduzida para tirar férias, porque no Brasil, às vezes, tirar férias parece que está pedindo um favor, né? É bem, tem que ser muito negociado. Esperar um ano, né? Na minha empresa, pelo menos... Verdade. A minha chefe fica reclamando. Débora, você tem que marcar férias, marca férias. Você não está marcando férias. Quando eu cheguei na Alemanha também, comecei a trabalhar normalmente, né? Empresa grande era assim também. Não, você não vai tirar férias, não é? Você vai deixar as férias vencerem? E aí? Não, mas você tem que tirar férias. Férias é férias, hein? Ninguém te liga, ninguém te incomoda. Sério? É assim aqui? E outra coisa, né? Você não precisa quebrar no Brasil em duas vezes no máximo. No Brasil é 20 e 10, 15 e 15. Aqui é, quero tirar meio dia. Você pode. Quero tirar um dia inteiro. Tirar uma tarde para ir almoçar lá na França, né? Tipo, depois volta. Exato. Quem mora na Bavária, então, está feliz da vida. Porque é o Bundesland com mais feriados na Alemanha e a Bavária. Praticamente mês sim, mês não tem feriado. É verdade. Maio é o melhor mês na Alemanha. Devia ter visto essa informação antes de mudar para cá. Devia ter visto essa informação antes. Essa aí eu não sabia. Pois é. Mas com a quantidade de férias, um feriado a mais ou menos, no final das contas também. Se aqui, você rapidinho também, você faz hora extra. Então, de um jeito ou de outro, você acumula tanta hora que depois você vai e tira um milhão de férias. É, mas é bem essa impressão que dá, né? Como a gente acaba passeando e vendo coisas novas, né? Que a gente quer descobrir. Ninguém posta quando está limpando a casa, né? Levando o carro da oficina. Pois é. Trocar o óleo, né? Lavar o carro. Exato. Lavar o carro é um negócio que eu vou falar para vocês. Que é um negócio que me incomoda na Alemanha. No Brasil era tão fácil. Chegava lá para o tiozinho. E lá, tiozinho, lava o meu carro aí. Está aí a chave. Traz para mim depois. Paga o cara e tchau, né? Nunca fiz isso. Pois é. Nem sei quanto custa. Se eu for fazer, eu nem sei se tem alguém que faz o serviço. Deve ter, mas eu nunca vi. Não, começa com abastecer, né? Então, a gente não falou disso. Tem frentista na Alemanha. Você não chega no posto e alguém chega e aí, doutor, completa aí? Você mesmo é o doutor, você mesmo vai completar. E vai entrar e vai pagar. É. E isso é um negócio doido, né? Porque você coloca o combustível, coloca a bomba no lugar e depois tu entra lá e apagar, né? Né? Se fosse a mentalidade... E deixa o carro parado na bomba, né? Deixa o carro parado na bomba, aberto, às vezes nem fecha o carro, né? Com a chave na ignição, claro. E aí eu fico pensando, né? Se é um brasileiro médio, eu falo, não, mas é só pegar e ir embora, né? Não tem ninguém cuidando, né? Pois é. Exato. Mas é importante colocar aqui, viu? Inclusive a gente conversou com uma pessoa lá do... Né? Um contato nosso de uma seguradora da parte de seguro de advogados. Que existem câmeras nos postos. E aconteceu uma vez o cliente simplesmente foi embora. Não pagou, mas não foi de má intenção. Mas simplesmente foi embora. E aí depois a polícia vai na casa. Depois rola processo. Imagina. O negócio fica bem sério. Se você rola um betrugue, né? Como se você estivesse enganando o sistema, alguma coisa assim. E aí precisa do seguro de advogado pra poder defender. Porque o negócio vai... Vai ficando feio. Cara, teve uma história do posto de gasolina, né? É logo quando... Tipo, às vezes tem fila pra caramba no posto, né? O negócio meio bizarro, né? Porque como o abastecimento é feito para os próprios clientes, né? Acaba que eu acho que não é tão automatizado, né? Tão rápido o abastecimento. E é normal ter fila no posto, né? É meio engraçado isso, né? E eu lembro logo no começo quando eu peguei o carro, não sabia, nunca tinha feito, né? Cara, parei o carro, abasteci. Aí uma fila atrás eu fui lá e tirei o carro, né? Pro próximo abastecer e entrei pagar. Cara, deu beola dentro do posto porque o cara... Nossa. Ele... Ah, mas qual que é a placa do seu carro? Eu não sabia a placa do meu carro. Falei, não, o carro tal. Não, mas tem outro abastecendo. Porque já saiu da visão da câmera, tá ligado? E acabou que deu uma confusão lá. Depois ele achou a minha abastecida lá e eu paguei, tá ligado? Então é melhor deixar o carro parado mesmo no lugar, não tire o carro porque você não dá confusão. Não se mova. Não se mova porque... Tem que fazer as coisas do jeito que a Alemanha gosta. Tem que fazer os processos certinho pra não dar problema. Exato. Isso já vale pra tudo, né? Mas pensando nessa vertente, assim, que mais a gente tem o costume de fazer no Brasil que, assim, quando a gente chegou aqui a gente meio que tomou um sustinho. Ah, compra no supermercado. O quão rápido eles passam as coisas do caixa lá. Meu Deus do céu. É um negócio, assim, que eu lembro que quando a minha mãe veio me visitar uma vez, a minha mãe, ela... Ah, no Brasil ela tá acostumada depois. Na época ainda era, quando eu cheguei aqui há nove anos atrás, não era tão comum você pagar tudo no cartão. Às vezes você ia lá, pagava no dinheiro mesmo, recebia a sua trocada, não sei o quê. E aqui você pegava lá aquelas mil moedas euro e ia contando, tal, não sei o quê. E a galera atrás começando a ficar puta. Louca, né? Deixa pra lá, vai. Só dá o que você tem aí. Deixa que a moça conta lá mais rápido que você. Que aí der tudo certo. E todo mundo atrás, né, pé da vida já, esperando só o negócio, a gente passar as compras ali e ir embora, pagar tudo. Isso pra mim foi uma coisa que no Brasil é tão devagar no caixa. Tem 42 caixas abertos no sonda. 22 comendo mosca. Quase nada difícil. Exato. Aí você vai lá, conversa, aí tá conversando com outra pessoa do outro lado, é mó de boa. Aqui não é pá, 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 pá. Você nem viu e já passou todas as suas compras. Ah, qual é que é o código da manga? Aí ela diz, tipo, cara, pergunta pro outro. Daí vai lá, ah, qual que é? Não sei, pergunta pro outro, pergunta pro outro. Mas você sabe que eu notei que aqui em Berlim não é tanto assim? Eu vim com essa expectativa também. E aqui não é comum ter mercados que as pessoas estão tão estressadas e fazendo tudo correndo, assim. É mais rápido que no Brasil. Mas eu não acho que é desse jeito estressante que eu... As pessoas sempre falavam pra mim, né? Que eu tive meu critério de vida pra mudar pra Alemanha foi me preparar pro pior. Eu peguei o pior do que poderia acontecer e vim pra parada. E eu me surpreendi como melhor, na realidade. E uma das coisas é que eu achei que não era. Já tava treinando pra fazer compra no Brasil. Isso é. Mas aqui não é assim, não. Eu acho até o pessoal muito simpático. Inclusive, pra você ter uma ideia, em alguns mercados que a gente vai, as pessoas olham pra gente e lembram. E a pessoa já, às vezes, fala com a gente em inglês. Não deixa a gente treinar o mau alemão que a gente tem, né? Mas já cumprimenta a gente em inglês. Porque identifica que eles são estrangeiros, são de fora. Meu marido nem parece, né? Nem pela aparência. Meu marido tem cara de alemão, mas porque sabe que ele fala só inglês, né? Eu achei interessante isso. Mas eu acho que varia de supermercado pra supermercado, né? Eu acho que o Lidl e o Adli são mais vida louca, assim, de velocidade. Exato. Porque se vai no EDK, no EDK, no EDK, no EDK, no EDK, não é? O áudio daqui, pessoal, é de boa, assim, boa aça, tranquilaço. Aqui perto de casa, ninguém tá estressado. A mulher leva o tempo dela, leva o tempo dela. Essa é a regra. É, mas é, eu tenho visto bastante isso. Não, aqui pra evitar... Agora eu já tô craque, né? Mas antigamente, pra evitar, né? Dá tempo de eu colocar as coisas na cesta, na sacola de compras. Eu ficava intercalando os produtos, né? Eu colocava, tipo assim, coisas que era só passar o código de barra. Aí colocava dois negócios que precisava pesar, né? Na balancinha. E aí intercalando, que aí dava um tempo, tá ligado? E atrasando um pouco ela. Daí eu já tô colocando e no final dava certinho, né? Até a ordem dos itens na esteira eu calculava pra evitar bronca, né, cara? Veja você. Nossa. Virou rocket science, ó. O cara já tava fazendo tetris antes mesmo de colocar dentro da sacola. Pois é. No supermercado, inclusive, não há cultura de sacolinha plástica, a turta e a direita. A Alemanha é bem orientada ao meio ambiente. E você tem que levar a sua própria sacola, senão você vai ter que comprar uma sacola lá. Então não existe distribuição nem de sacola de plástico e nem de papel. Isso é muito interessante. E é uma coisa que você se acostuma. No começo você leva aquele choque e fala Puts, mas não tem sacolinha plástica? Mas depois você pensa que realmente... Cara, imagina a quantidade de sacola plástico que os supermercados no Brasil distribuem e que vai parar no lixo. Sim. Se você parar pra pensar, é uma quantidade enorme. Aqui você sempre vai ter alguma coisa no carro. Você sempre vai ter uma sacola, você sempre vai ter uma caixinha. Ou você pode ter também um hábito que, algumas vezes, pegar a caixinha de dentro do próprio mercado pra usar, pra colocar as coisas. Quem nunca? E se se adapta. Ah, mas a dica é... É, por um lado como eu que sempre esqueço. É, passa a Nortifruti lá e pega a sacola que tem lá, cara. É isso? Coloca um tomate dentro e usa o resto da sacola pra outra coisa, cara. É nóis. É, então, é isso que eu ia falar. Falta, no final, faltam as sacolas em casa depois, né? Pra usar como lixinho, pra colocar aquele tênis na mala, pra alguma coisa assim. É, as cuecas sujas na viagem, né? Aquela coisa toda. Exato. Eu acabo comprando esses rolinhos de saquinho porque não tem suficiente. Mas tem um outro problema, que eu sou uma pessoa que esquece de levar sacola. Resolvo passar no mercado no meio do caminho, então eu tenho 500 sacolas retornáveis aqui em casa. Todas as cores, tamanhos e tipos de mercado. Tô querendo doar já uns 10. Ah, vou fazer um bazar. É uma coleção. Uma coleção. Eu não é o tipo de coisa que eu queria colecionar, acho que eu vou começar a doar, porque... Eu quero ter 100 sacolas dual de 300 da IKEA e 200 do... Ah, eu também já esqueci, aí cheguei no mercado, coloquei no carrinho e falei, Ah, cara, não vou comprar sacola. Fui com as compras, abri o porta-malas do carro, joguei tudo dentro, fechei, cheguei em casa, eu peguei a sacola e levei pra cima, né? Então, esse negócio aí... Também é uma opção. É, eu não uso carro aqui, eu uso transporte público. Transporte público de Berlim é muito bom, tem... Há controvérsias, mas assim, não sei por que alguém eleger um dos melhores da Europa dá muito problema, na minha opinião, mas no geral eu acho que é bem eficiente. É cidade grande, né? A gente mora tudo em cidade pequena, acho que é uma grande diferença também. Porque aqui, apesar de agora eles estão transformando cada vez mais os centros das cidades, independentemente do tamanho, em ciclovias, né? Então, assim, você tem ciclofaixas aqui que vão diminuindo o limite de velocidade dentro das cidades. Stuttgart é 40, a Darmstadt já está 30, a Frankfurt já está 30 também. Então, assim, com o carro você já quase nem se locomove mais direito. Agora, com o bike, com o transporte público, o negócio funciona muito bem, realmente. Isso é uma das coisas legais, assim, o problema é que começa a pegar um pouquinho no inverno, assim. Se você pegar e sentar numa bike no inverno aqui, não sei. O problema não é nem o frio, é a chuva mesmo. Porque frio você usa lá o método cebola, que você aprende, assim, rapidinho no inverno aqui, né? Que você tira casaco, coloca casaco. Cinco casacos, mas você vai tirando de acordo com os ambientes, né? Saiu, são cinco casacos, aí você entrou naquela pré-casa, assim, naquele negócio que, de repente, tem uma... Uma sala de despressurização, né? Exato. Tira um casaco, aí depois, conforme você vai entrando na casa, você vai tirando os outros. Cara, o que incomoda nesse mundo aí é o pé, né, cara? Às vezes tem molha, por mais que a bota seja o saco, né, cara? O pé sempre é ruim. E gelou o pé, meu amigo, tchau, né? Exato. Mas eu acho interessante como as pessoas lidam com um clima diferente aqui, né? O brasileiro, não, Débora, o brasileiro é de açúcar, né? Vamos falar a verdade, né? Eu sei, eu falo. Eu sempre falei que eu sou feita de açúcar, eu nunca neguei. Eu tô tentando me curar, me tornar uma pessoa melhor aqui. Porque se cair uma gota de chuva, não, eu não vou sair, não vou tomar cerveja chovendo. Uma gota de chuva. Não, eu não vou sair. Agora eu já tô melhorando. Você nunca viu aqueles... Mas nem ouço o guarda-chuva. É, eu nem uso o guarda-chuva, cara. Pessoal que corre e anda de bicicleta com temperatura negativa, assim, e super frio, eu fico impressionado com a disposição. Todo dia, o pessoal correndo na rua, inclusive idosos de bicicleta, na chuva, no frio. Olha, tá de parabéns. Eu tiro o chapéu pra quem é dono de pet. Cachorrinho. Cara, às vezes, tipo, tem vezes que eu fui, trabalho na fábrica ali, sei lá, saia de casa antes das cinco. Cara, tinha gente, sei lá, zero grau, quatro e pouco da manhã, andando com cachorrinho na rua, cara. Você é doido, mano. Não, você é louco, cara. É, e aqui não existe tempo ruim. Existe roupa ruim, roupa que não é adequada, como dizem os alemães. Concordo. Aqui não tem muito animal de rua também, né? Eu vou lançar uma polêmica aqui, que eu passava mais frio em Curitiba do que aqui. Vou falar logo a verdade. Nunca passei tão frio na minha vida como em Curitiba. Ah, eu vou te contar de você, porque eu morei em Curitiba sete anos antes de vir mudar pra cá. Meu Deus. Água gelada em casa, sem calefação. Aquecedor de elétrico, que você tem que carregar ele junto com você nos ambientes. Nossa, aqui, em inverno, eu ligue o aquecedor central, bermuda e camiseta em casa. É isso que eu tô falando, que eu passei mais frio. Opa, no Brasil... É isso que eu tô dizendo, eu passei mais frio em Curitiba. Ah, mais de Curitiba. Assim, contrário. Ah, pois é. Olha lá o cara. Eu passei muito frio lá. Gostou mais do frio de Curitiba do que daqui? Que não, Curitiba é... Nossa. Não, e o engraçado é que lá falaram assim, não, mas não faz tanto frio agora. Há 60 anos atrás fazia muito mais, né? E as pessoas mesmo assim não se prepararam, não fizeram nada pra poder encarar o frio. Eu sempre brinco que na minha casa, 14 graus, parecia um cemitério indígena. Você morria, ficava com três calças, três pares de meia, três casacos, aquelas laredas que só funcionam de enfeite, né? Que você fica só esquenta na frente da lareira, né? Eu tinha uma lareira linda em casa que só funcionava na frente dela. O resto da casa não aquecia. Eu passava muito frio, muito frio. Eu reclamava muito. Aqui é muito tranquilo. Aqui é preparado, né? É, transporte público, todos os prédios, tudo com aquecimento. É outra vida, sinceramente. O verão é o contrário. Então, exato. Aí você fala... Ah, mas vamos lá, né? Essa é a questão. É de boa, né? É meia dúzia de dia quente pra caramba, velho. Não, não é possível. Vocês estão acostumados demais. Cara, é muito quente aqui, não dá. Não é. Não, aqui não dá. Tem umas duas semanas que chega a 35, assim, que tu fala durante o dia. Duas semanas. Tá osso, tá... É, beleza. Mas duas, três semanas no ano. É, tem um ano. Mas, comparado com o inverno, realmente a quantidade é menor. De dias é menor. Sem dúvida. Eu acho que os brasileiros devem ter reclamado o calor da Alemanha. Deia ser proibido. É, eu não reclamo do calor da Alemanha, não. Exato, exato. Porém... Eu venho do Rio também, né? Ah, você no Rio, né? Eu acho que quem reclama demais já tá muito tempo na Alemanha, porque já tá se alemanizando aqui. É, tá muito. É possível. É possível. Ou tá pouco tempo. É. Mas ano passado eu passei mal de calor na rua, hein? Eu passei mal mesmo. Tive que ir embora pra casa, porque tava muito quente. Tava 33 graus. Muito abafado. Foi um festival. É que a aldeia no ar, né? É. Fica seco. Alba cedo, né? O festival gastronômico, muita gente junta, sabe? Não tinha sombra. Aí eu tive que desistir ir pra casa. Falei, ah, dessa vez eu vou ficar em casa. Comprei um sorvete pra casa. Dá um crank and meldum porque tá calor, né? É, é. Anda de calor. Ó, tem Z, então tem lagos na Alemanha. Isso é uma coisa boa pra passar o verão. Eu não sei na região de Berlim, mas por aqui na região de Frankfurt tem pelo menos, que eu já visitei uns 4, 5 Zs, assim. Ah, muito mais, né? Tu pode entrar, nadar. Na região da Bavária, os lagos são lindos. Aqui tem muito... Teve aquela água cristalina. Lá pro norte eu acho que não tem muito. Aqui tem muito lago. Inclusive tem lago cheio de peladão. Tem uns lagos aqui de indismo que a galera... É, isso que eu ia falar. É, tem que tomar cuidado com o lago que você vai pra não levar um susto, de repente. É, o... É, aqui tem. É, o Ivan tem uma história pra contar de salva aí, né, Ivan? Tem a história pra contar aqui. É, você faz parte da vida da Alemanha, né? Pô. Você tá integrado já. Claro, claro. Vamos lá. Então, eu nunca gostei de salva, né? Até mesmo porque no Brasil, quando eu fui na salva uma vez, era a salva vapor que você fica dentro daquela, parece uma estufa, né? E eu ainda por cima ainda tenho, né? Sou asmático, então eu detestava salva. Quando eu cheguei na Alemanha, que eu vi que tem essa cultura da salva, e todo mundo falando de salva. Então, mas como é que vocês vão pra salva? Ah, todo mundo pelado. Tá, mas você conhece a pessoa ali, família, pai, os pais da minha, né, da minha esposa? Não, vamos pegar na salva que eu quero... Não, não, não. Se eu for na salva com vocês, eu vou de sunga e de óculos escuro. Pra vocês verem pelado e eu não vejo vocês. Tô fora. E aí, quando a gente foi te visitar, né, Tomás? A gente tava no hotel, aí a minha esposa... Ah, então, eu vou pra salva. Aí eu pensando assim... Porra, eu já imaginando a cena, tipo, ela entrando pelada numa salva com um monte de gente. Eu falei, cara, eu nunca fui na sauna, nove anos, na Alemanha. Eu vou pra sauna também. Eu vou lá experimentar. Falei pra ela, vou experimentar nada? Eu ia sondar mesmo pra ver o que que tava pegando lá. Peguei lá a sauna de hotel pequenininha, né, então aquela sauna pequenininha. De fora, assim, eu já olhei, cara, nada de fumaça. Falei, pô, parece interessante. Tinha dois idosos, né, a mulher quando me viu assim, né, viu o negão pela janelinha já, botou uma mão assim na região do seio, uma mão embaixo, cruzou a perna. E o marido, que era a coroa, ficou lá do jeito que ele tava. Abriu mais as caras. Pinto suli. E aí a gente entrou, aí foi aquela situação, né. Aí minha esposa entrou, tava de toalha, eu também de toalha. Pedimos licença, sentamos. Ficamos lá assim, né, olhando um pra cada do outro, olhando pro além. Ambiente ficando quente. Daqui a pouco são os dois idosos, só fica eu e minha esposa. Então aí eu falei, ah, agora tá só nós dois. Vamos utilizar a sauna como os alemães pregam. Ficamos lá peladão, só nós dois, meia hora pegando uma sauna. Que não era vapor. Então eu até gostei da sensação. Depois tomar um banho frio e aí ficar lá relaxando depois. Então, nessas condições tá aprovado. Mas a Alex já me convidou depois disso, mas eu tô fora, viu. Mas, não, mas eu vou falar. É que na sauna, na sauna você já vai com esse... É que nem quando você vai, sei lá, comer um rodízio de japa. Se você tá com um psicológico já preparado pras coisas, é tudo tranquilo. O problema é quando você vai pra esses lagos aí e você não tem noção. Ou pra esses parques, que você vai ver alguma pessoa assim pelada ali, velho. novo, não sei o que, famílias todas peladas ali tomando um solzinho. É isso que meio que... é isso que pega. Porque você tá lá tranquilo, nunca vou esquecer. É English H at Munique, que é o parque central. É tipo o Central Park de Munique, assim. Pô, a Isa, que é o rio que passa no meio lá, de um lado é nudismo, de outro não é. Só que assim, a Isa, ela deve dar o quê? Uns dois metros e meio de largura, assim, o rio. Então assim, você tá literalmente cara com cara com a pessoa ali. Só que assim, de um lado tem todas as famílias brincando. Inclusive eu e os meus amigos, a gente tava jogando vôlei, jogando não sei o quê. E a bola caiu ali perto da água, não sei o quê. Eu fui pegar a bola. Quando eu olho pra cima, assim, eu comecei a realizar que todo mundo do outro lado tava felado. E naquele momento... Quando eu olho pra cima, assim, já deu medo. Eu travei, eu travei. Eu falei assim, cara, oi? A gente tá, tipo, no meio do parque, no meio da cidade. E assim, não era uma área isolada. Era literalmente no meio. E aí depois eu comecei a ver que tinha um monte de bundas deitadas pra cima, tomando sol ali no parque. Eu falei, ó, interessante. Isso aqui eu não esperava. É isso que assusta. Não a sauna, que você já sabe que tá todo mundo pelado mesmo. A sauna é um ambiente controlado, fechado, né? Isso acontece em Munique, por exemplo. Você tá falando de Munique? Em English Garden, né? Eu morei em Munique, é exatamente assim. Não tem divisão entre vou ficar aqui de roupa ou vou ficar aqui pelado. Tudo meio que junto. Outra história interessante, minha esposa, alemã, foi pro Rio com ela e a primeira vez ela ficou toda, assim, espantada, né? Nossa, olha lá, mulher de biquíni, fio dental, com a bunda aparecendo. Olha aquela ali, né? O biquíni na frente, só tampando o mamilo. E chega na Alemanha, porra, todo mundo tá pelado na sauna, se cumprimenta. Tipo, qual que é a diferença? Carnaval também, já ouvi comentário. Meu, eu fico pelado no carnaval. Cultura, é. Eu falei assim, você fica pelado no parque? Convido o colega de trabalho pra ir pra sauna junto, né? Ele, a esposa, você, a sua esposa. Todo mundo nu, e aí, né? O que que você ia falar, Débora? Aqui, aqui em Berlim, o pessoal às vezes perde, tem essa coisa da liberdade aqui na Alemanha e aqui em Berlim, o pessoal leva um pouco pro extremo, né? Então, você vê todo tipo de coisa na rua. Todo tipo de coisa. Qualquer coisa, pode imaginar, tem precedente aqui em Berlim. Você vê, normal. E aí, uma vez eu tava na Ilha dos Museus, que é uma região bem central aqui, que tem a maioria dos museus aqui na Alemanha, os museus mais conhecidos. E tinha um cara tomando sol pelado no meio da grama, e não é uma região de nudismo. O cara só foi. E aí, eu comecei a observar, passando de metrô, no metrô de superfície, né? Passando em várias praças, assim, quando tá fazendo sol, vai uma ou outra pessoa sem pelado no meio do nada. Criança jogando futebol, brincando assim. E do nada, no meio, um idoso. Normalmente é idoso lá, deitado pelado, de boa. Fora de áreas de nudismo. Pior do que isso, só na academia, né? É que Berlim, é que Berlim é o centro das bizarrices, não tem jeito, assim. Pra mim, as coisas mais estranhas que eu já vi na rua foi em Berlim, de longe. Nem vou comentar aqui pra esse episódio não ficar censurado. É, aqui eu já vi muita coisa também. Mas eu moro num bairro bem diferente. Meu bairro é bem diferente, é bem alemão, assim, é fora do ringue, fora do centro. Então aqui parece o estado do interior. Mas quando a gente pega o metrô e vai um pouquinho pro centro, é um monte de bizarrices. Começa a ficar doido, né? Tem, inclusive, uma linha de metrô específico aqui, que é onde acontecem as coisas mais loucas, que é o U8, que ele é famoso. Tem um perfil no Instagram, só com postagem dessa linha. Você vê gente vendendo cerveja, fazendo pole dance, vendendo droga, de tudo que você pode imaginar. Fantasiado, as coisas mais estranhas. O vídeo louco que eu vejo no Instagram, então, desses trens na Alemanha aí, é tudo dessa linha, então, né? Porque tem, eu vejo uns de vez em quando. É tudo U8 em Berlim, é. Ah, olha aí. É tudo U8 em Berlim, ele é famoso por isso. Olha aí. Vamos dar uma volta nesse lugar aí. Eu tinha até medo, quando eu vi apartamento na linha do U8, eu tinha medo, eu disse, olha, velho, eu ia evitar essa aí. Eu tinha medo. Caraca. Essa aí, a gente faz uma volta. Mas enfim, eu acho que, na verdade, tem muitas fases da vida na Alemanha, então, eu acho que até fiz uma divisão rapidinha aqui na pauta, né? Porque os primeiros, vai lá, o primeiro ano é o ano da descoberta, né? Tudo novo, resolver burocracia, tudo novidade, que nem o transporte público, né? Eu sei que depois de um tempo, o pessoal começa a reclamar um pouco do transporte público, mas pra quem vem do Brasil, né? Dependendo, não sei, né? As minhas referências do Brasil de transporte público, terríveis, né? E aí você chega aqui na Alemanha, tem o trem, ah, traz ali cinco minutos, às vezes, beleza, um pouco mais. No começo você, pô, massa, tá funcionando e tal. Aí depois de um tempo, esse é um ponto que, né, depois do, sei lá, dois, três anos, eu não sei quanto tempo, acaba que começa a incomodar, né? E eu acho muito engraçado. Passa a lua de mel, né? É, a lua de mel vai passando, daí tipo assim, sei lá, ah, o primeiro inverno é bacana, ver o neve, não sei o quê. Depois, sei lá, o quinto inverno, pô, cara, acaba mais esse negócio, cara. Eu quero ir pro Piergarten, quero andar pelado no parque, sei lá, né? Então, esse tipo de coisa que acaba mudando, né? Não sei se vocês têm essa impressão, mas algumas coisas que antes eram legais, hoje em dia já não são mais tantas, outras coisas que eu não percebi agora, tô achando legal, então vai meio que evoluindo, assim, ao longo do tempo, né? Não sei se é a mesma percepção que eu fiz. Sim, sim, eu acho que principalmente em relação a reclamar do transporte público, que de fato, as minhas referências são péssimas também do Brasil, eu já fiquei uma hora e meia esperando o ônibus, uma hora e meia. Aqui, você atrasa 10, 15 minutos, você já vê já os alemães reclamando, e quando você vai morando muito tempo, você passa a fazer parte do grupo dos... Não, o melhor transporte alemão, né? Exatamente, mas de fato, pra padrão de pontualidade, principalmente que o alemão tem essa fama histórica, cultural de ser pontual, a Deutsche Bahn, ela nunca é pontual. Eu acho que 5, 10% da frota total chega no horário e sai no horário, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente acaba se habituando, mas sem dúvida, quando a gente coloca no fiel da balança, eu sempre falo isso, sempre, todos os países, a gente já falou isso em outros podcasts, tem coisas boas e coisas ruins. As coisas boas da Alemanha realmente são boas, porque, assim como você comentou, Débora, né, você só usa o transporte público, você pode morar em grandes cidades e não ter carro. Eu morei em Munique e praticamente eu tinha um carro, mas eu não usava, ele ficava na garagem, porque o transporte público era muito eficiente. E quando eu queria fazer alguma coisa no centro mesmo, onde era difícil estacionar, ou era muito complicado, cara, bicicleta. Então, ciclovia, todas as grandes cidades têm um respeito ao ciclista, né, você não vê a gente sendo o maior ciclista morrendo à torta e à direita igual no Brasil, né, porque não tem uma demarcação, porque não tem uma legislação eficiente. Aqui tem. E o transporte público é eficiente, sim, funciona muito bem. E é integrado, né? Aqui, só um fun fact, um fun fact sobre andar de bicicleta aqui, se você tem carteira de motorista e comete infrações de bicicleta, você leva pontos e multas na sua carteira de motorista de carro. Então, assim, você tem a chance até, se você acabar causando muitas infrações de bike, exemplo, passar uns, sei lá, quatro faróis vermelhos na contramão ouvindo música, você pode eventualmente até perder a sua carteira de motorista, aí você não consegue nem mais andar de carro e nem de bike. Aí é só a pé mesmo. E o pessoal leva as coisas a sério. Isso que é legal, assim, né? Que realmente você tem esse respeito maior às regras, porque aqui as coisas elas são seguidas, por menor que seja. Às vezes a polícia é envolvida, é o que eu falo assim, nossa, será que a polícia realmente não tem nada melhor pra fazer do que, sei lá, multar um cara pelo fato dele ter passado um farol vermelho de bike, mas eles vão lá, multam mesmo. E pelo fato de ter essas consequências, as pessoas elas andam mais na linha. Não é que, claro, você vai chegar aqui, vai estar todo mundo seguindo todas as regras e tudo, não sei o quê, mas normalmente aqui é muito mais seguido. Você tem lá, você vai atravessar o farol, se está vermelho, 90% dos alemães estão parados ali esperando o farol vermelho, né? Mesmo que não estivem vendo o carro, né? Pode ter bola de feno rolando na rua, nada, pode estar às três da manhã, mas o alemão, se estiver vermelho, ele não vai atravessar ali. Mas aí o coração de brasileiro já dói demais, né? Você já sai atravessando ali. Você está esperando aí pra quê? Exato. Cara, uma vez aconteceu isso comigo morando em Munique. Eu nem lembro que horas que era que eu estava voltando pra casa. Era bem tarde, era tipo meia-noite e pouco. Estava muito frio. Cara, Munique, eu peguei... A pior temperatura que eu já peguei na vida foi em Munique, foi um dia que estava a menos 15 graus. E nesse dia, devia ter menos 5, menos 10, eu estava nos primeiros seis meses na Alemanha, não fazia nem um ano ainda. Tinha um indivíduo no sinal, era de madrugada, era de noite, 11h30, meia-noite. Não vinha carro e ele ficou parado esperando. E eu envergonhado, fiquei parado esperando junto com ele, o sinal fica verde, pra poder atravessar a rua. A gente não atravessou a rua no sinal vermelho pra pedestre. E um frio desgraçado, e eu xingando ele dentro da minha cabeça. Cara, torcendo pro sinal fechar aqueles segundos que nunca chegam. Mas o cara estava ali. E eu falei, cara, eu vou ficar aqui também, então. Aqui em Berlim o pessoal fura o sinal, se atravessa no sinal. Atravessa no sinal. Ah, Berlim é a única cidade que... Vai um, vai todo mundo. Mas se ninguém vai, o primeiro é o que lidera a manada. Não, na realidade o que eu noto mais comum, se tiver um grupo de dez pessoas, três atravessam, sete ficam. Eu fico com sete, eu não atravesso. Mas eu noto que sempre tem os três que atravessam ali, né? O que eu ia falar antes é com... Eu já vi gente sendo chamada, tem noção. Eu vejo os idosos e as mães com os filhos pequenos sempre falam, né? Mãe, isso. Pra não dar mau exemplo pras crianças. Eu entendo, as crianças vão pra escola, são as coisas muito pequenas, tem que ter essa noção de perigo mesmo, né? É, aqui na minha cidade... Tem criança ali, eu não atravesso. Na minha cidade, no botão de pedestre, né? No semáforo, tem uma plaquinha falando que é o exemplo pras crianças, né? Tipo, tá já descrito que é pra você esperar por causa do exemplo pras crianças. Eu quero fazer só um último comentário aqui sobre o transporte público, que eu acho interessante, que muita gente não sabe, talvez, é que o transporte público aqui é todo integrado, né? Então agora, por exemplo, a gente tem o Deutschlandticket, que você pode pegar todos os transportes, né? Tirando os de alta velocidade, né? E o FlixBuzz e FlixTrain, estão todos inclusos, né? Então mesmo pra gente que usa aqui na cidade, se você pega o bilhete mensal, já com uma semana já compensa, porque ele inclui todo o meio de transporte ilimitado. E é engraçado que mesmo assim tem gente que não usa, né? Hoje eu fui ao médico e tinha uma pessoa sem o bilhete, o controller chegou, pediu, e ela ficou, ah, porque eu esqueci em casa, ficou meio dando perdidão e disse que ia descer, ele desceu junto com ela pra multar. Mesmo assim, tem gente que prefere não comprar, porque eu já vi nos grupos de brasileiro, inclusive, o pessoal dizendo que é melhor, se for multado em 60 euros a primeira vez, né? É melhor do que pagar o Deutschlandticket pra usar o mês todo, porque o controller vem muito pouco, né? Aí já é o jeitinho, né? É, já é o jeitinho. É, o jeitinho, é. Mas eu moro aqui há dois anos... Isso depende da cidade, né? É, eu tô falando aqui em Berlim, né? Mas eu moro aqui há dois anos e pouco, eu devo ter visto o controller, me pediu o cartão umas seis vezes em dois anos. É bastante, né? É muito pouco. Eu acho que eu... Cidade grande é mais difícil fiscalizar. Aqui em Darmstadt, rola muito no S-Ban. Indo e voltando pra Frankfurt, que é a cidade aqui, a gente, metropolitana, né? Um pouco fora das grandes cidades, eles estão sempre dentro do S-Ban. Sempre. É, eu fui fiscalizado pouquíssimas vezes aqui, umas, sei lá, cinco no máximo. Mas é que também, nos últimos anos, também não uso mais, né? Então, mas mesmo quando eu usava, não era muito fiscalizado, não. Falando de fiscalizar aqui, a fiscalização dos próprios alemães, né? Não precisa nem ser o cara que realmente foi empregado pra fazer a fiscalização, mas os alemães adoram dedurar, adoram saber melhor, adoram te ensinar, né? E isso é uma coisa que eu realmente acho engraçada. Palestrar, né? Tem um cara que tá famoso agora, porque o hobby dele é literalmente andar pelas cidades e denunciar pessoas que pararam errado na rua. Esse é o hobby dele. Então, assim, aqui você pode, você pode, se você tirar foto e se você fizer tudo, né, da maneira certinha, você pode denunciar pessoas, por exemplo, pra polícia, que pararam errado ou que fizeram alguma coisa errada, essas coisas. E o sonho desse indivíduo aí é multar uma pessoa em toda a cidade alemã. Esse é o hobby. Então, assim, eu falo, claro que esse é um caso extremo, mas se eu pego aqui, acontece qualquer coisa na rua, se eu contar quantas pessoas aparecem na janelinha aqui pra dar uma olhada, pra curioso lá e não sei o que, e já chamar a polícia, é rapidinho também. Esses dias, eu telefonei hoje com um cliente que ele falou, eu preciso fazer um seguro legal, porque esses dias eu tava com umas crianças brincando, com os meus filhos brincando nos trilhos de um trem desativado. E a mulher viu e chamou a polícia, e a polícia veio pra me dar uma lição que eu não podia, mesmo com os trilhos desativados, deixar as crianças brincar, porque vai que um trem passa. Falei, pô, que trem que vai passar lá? Um trem fantasma? Mas, enfim, são coisas da Alemanha, né, mas que cada um tenta ir palestrar, isso com certeza é fato. Inclusive o vizinho do Tomás. Ah, eu ia falar, eu tava falando. É, vai estacionar errado, meu vizinho foi lá e... Eu estacionei certo, ele que queria achar que... Ele queria... E depois eu cheguei e parei nessa vaga. Falei, ué, o Alex chegou e parou longe, vou pegar essa vaga aqui, na cara do gol, na porta do Tomás. Mas é isso aí, a lição de moral é aqui, a lição dessa parte aqui é a seguinte. Sempre quando você, brasileiro, pensar que vai fazer algo errado na Alemanha em público, sempre há um alemão que vai te dar uma dura, que vai te falar que você tá errado, e, nesse caso aí, até chamar a polícia ou os órgãos responsáveis. Então, portanto, importantíssimo, pense duas vezes antes de querer dar jeitinho em público na Alemanha. que o alemão é um espião. Tem potencial. E outra coisa que é muito comum, né, diferente do Brasil, que é o a gente, o do yourself, né, da gente fazer por nós mesmos as coisas, né, que a gente já discutiu em outros AlemanhaCasts, da questão do, do, do valor do serviço ser um negócio mais bem pago aqui, né, ser um negócio mais justo, né, e acaba com que também o acesso a produtos serem mais fáceis, né, então é mais fácil você comprar as ferramentas pra fazer o teu serviço aqui no Brasil e acaba que acaba a gente moldando, né, um pouco o jeito de a gente fazer as coisas, né, montar os móveis, fazer a mudança sozinho, a gente já discutiu isso, já que esse negócio da mudança é discutível, né, mas a gente acaba se adaptando, né, do estilo de vida de a gente fazer as coisas mais pra nós mesmos e não terceirizar, né, e eu particularmente gosto disso, eu acho que se eu voltasse pro Brasil eu ia tentar seguir no máximo que desse, óbvio, né, que no Brasil às vezes tu compra um guarda-roupa, a montagem já tá inclusa, né, você não paga mais por isso, mas eu acho legal isso, sabe, esse negócio de, ah, você mesmo pintar sua casa, tem que arrumar um negócio ali, você, quando possível, faz você mesmo, eu gosto bastante disso. Sim. É, e eu acho que você valoriza muito mais as profissões também, uma vez que você mesmo faz as coisas, né, eu dou, eu vou ajudar o exemplo que quando, ah, eu não sei, nunca prestei tanta atenção nisso, porque pra mim era, claro, você vai no restaurante, você tem um garçom, né, mas o meu primeiro trabalho aqui na Alemanha foi como garçom mesmo e eu vivi o outro lado, então você realmente vê o quanto que, o quão difícil muitas vezes é esse negócio e no Brasil era assim, pô, por que que a minha comida tá demorando, ah, certeza que o garçom esqueceu, ah, certeza que é isso, certeza que é aquilo, então eu acho que só, e é claro, é um exemplo que eu vivi, mas no geral, eu acho que montar o próprio armário, você, sei lá, cuidar do próprio jardim, de fazer as suas coisas, que não necessariamente você fazia tudo, ou você delegava tudo no Brasil ou contratava alguém pra fazer, você fazia uma coisa ou outra, mas definitivamente aqui o fato de você fazer muito mais, até mesmo porque o serviço ele é muito mais reconhecido aqui, ele é muito mais bem pago, às vezes você não consegue pagar isso, e eu acho que a mentalidade do alemão é muito assim, ué, se eu consigo fazer eu mesmo, por que eu vou pagar alguém pra fazer, né, e isso é uma, acaba sendo um pouquinho desse choque cultural que você tem quando você chega aqui, que você percebe que tem muito serviço que você tá acostumado no Brasil, que você dá como, né, normalidade, como algo, enfim, que você aceita como se fosse parte já, né, e no final das contas quando você chega aqui você começa a ver que, opa, peraí, mas tem mais envolvido do que só isso, né. É, e tem uma história engraçada, quando, logo quando eu vim morar na Alemanha, ele tinha uma vizinha minha lá no outro lugar que eu morava, essa mulher me ajudou muito, né, porque ela foi imigrante também, ela morou nos Estados Unidos um tempo, e ela se ferrou lá também pra entender as coisas, e aí quando ela viu que eu era estrangeiro, cara, todo dia ela em casa batia na porta, perguntava se precisava de ajuda e tal, e eu achei interessante que ela, ela, no caso, meu apartamento era alugado, mas o apartamento do lado que ela era minha vizinha era dela, e ela mesmo reformou o banheiro, e me achou muito interessante ela reformar o banheiro, eu digo o seguinte, ela quebrou os azulejos, tá, ela arrancou o vaso sanitário, ela destruiu o banheiro inteiro, nossa, e ela assentou o piso, ela instalou o vaso, lógico que a parte hidráulica, eu acho que ela chamou alguém lá pra fazer, mas ela fez quase tudo, ela mesmo, sozinha, ela e o namorado fizeram o job todo, eu lembro dela, ela via ela em casa, ó, vou bater aí, vou quebrar, se tiver muito barulho, você me avisa e tal, aí um dia eu fui lá olhar, tava a mulher lá, dando uma retada na parede, cara, quebrando azulejo e tal, e ela montou, refeixou o banheiro dela, né, eu falei, caraca, quando que no Brasil ia haver isso, né, difícil, né. Agora tem uma outra história engraçada pra contar. Ela tinha dois metros de altura. O oposto, meu marido gosta de fazer cerveja e ele comentou pra um colega de trabalho alemão que ele queria fazer cerveja, ele falou, por quê? Aqui é a terra de cervejas? Qualquer lugar que você vê tem cerveja? Aí ele falou, não, mas é que eu gosto, a sensação de eu fazer e tudo, o cara, não, eu não entendo, não entendo por quê que você iria querer fazer cerveja. Qualquer tipo de cerveja você acha aqui no mercado. É muito trabalho, não. Não é verdade, mas enfim, concordo com o seu marido. Sim, mas ele... Exato. Tem que perguntar, falar pra ele, por que que você limpa a sua casa se você pode pagar alguém pra fazer? Por que que você reforma a sua casa se você pode pagar alguém pra fazer? Por que que você corta o seu cabelo, faz a sua barba? É, mas achei super estranho o comentário do cara, mas o cara foi enfático, assim, eu não vejo lógica nisso. Aí meu marido falou, então tá bom. É, uma coisa que eu gosto muito, né, não sei vocês, mas dá uma sensação, assim, de mais estabilidade nas coisas, né, tanto trabalho, economia, parece que, né, até a gente falou do transporte, que atrasa, atrasa mais um pouquinho, atrasa uma hora e meia, né, que o Ivan falou, a questão das férias, você não tem que ficar implorando muito, então acho que tem vários fatores que acaba deixando um pouco mais tranquila a vida, assim, sabe, pra você se planejar, pra você fazer as coisas no teu tempo, né, pra você ter tempo pra reformar seu banheiro, eu acho que isso é um dos pontos que eu gosto, assim, parece que no Brasil era um pouco mais incerto as coisas, né, era um pouco mais cheio de surpresa, né, e aqui parece que é um, né, vamos só mais administrar as coisas do que lidar com incêndios, né. É. Nossa, com certeza. Tem, é que tem muita coisa, que contribui pra isso, né, você tem uma moeda mais forte, então seu dinheiro não desvaloriza tão rápido, você tem leis trabalhistas extremamente fortes aqui, é muito difícil você ser demitido na Alemanha, porque realmente, assim, pro empregador é muito ruim mandar alguém embora, né. Além disso, tem uma demanda muito alta de trabalho, então, assim, pela perspectiva financeira mesmo, você tem uma estabilidade muito maior, agora, porque hoje, se você é mandado embora, não demora muito pra você achar um emprego. Isso tem outras repercussões nas suas, nas questões financeiras, você precisa de uma reserva de emergência menor. No Brasil, chegou a ser recomendado você ter 12 meses de reserva, um ano, 3 a 6 meses é mais que suficiente pra você conseguir se virar bem. Aí tem todas as, tem toda a questão de segurança, costumo falar que no Brasil você perde muito tempo e dinheiro nas ineficiências. Ah, eu preciso, sei lá, eu preciso me ver na cidade, o transporte público não é bom, então vou gastar com Uber. Aqui você não precisa gastar isso, você gasta os seus 50 euros com o Deutschlandticket e aí você vai embora, você pega qualquer trem, qualquer coisa, não sei o que, e você chega muito mais rápido. Aí você quer fazer, sei lá, filhos na escola, no Brasil você vai colocar os filhos na escola particular, aí você já vai pagar mais não sei o que pra isso. Aqui você já tem escolas públicas muito boas, universidades, mesma coisa, eu fiz minha universidade, meu ensino superior inteiro aqui na Alemanha, eu pagava 200 euros por semestre. É um negócio que assim, hoje eu vejo amigos ali fazendo faculdade no Brasil pagando 5, 10, 10 mil reais por mês, eu falo, meu Deus do céu, pra quê? Então assim, são muitas coisas que no final, que você perde no Brasil por ineficiências, pra ter uma certa qualidade que aqui você meio que já tem como dada, como base, claro. Talvez uma qualidade de uma top universidade particular no Brasil não é comparável com qualquer universidade daqui, isso seja dito. Mas acho que no geral, pelo fato de você ter mais segurança, você não precisa sair na rua com medo, menos celulares roubados quer dizer que você gasta menos com essas coisas também. Você gasta menos dinheiro no geral com essas ineficiências e você tem a estabilidade de trabalho e carreira, a melhor coisa do mundo é você, sei lá, 8 da manhã, você tá no transporte público e vê um monte de criança de 6, 7 anos indo sozinho pra escola. você não precisa nem pagar a perua lá, que a gente pagava o transporte colado. Primeiro que a perua já era porque a escola era longe, né? A escola que você queria, né? Mas o que mata no Brasil é pagar duplicado, né? As coisas, né? Você já paga imposto pra ter o sistema de saúde e vai lá e contrata um plano particular, né? Você já paga imposto pra ter escola, daí vai lá e bota na particular, sabe? Então tem muitas coisas que é injusto, né? E aqui já é diferente, né? E falando da economia ali que você falou, é uma das coisas que no começo demora pra você se adaptar, né? De não poder parcelar as coisas. Tudo bem que agora já tá ficando mais fácil. Agora já tem uns mecanismos aí. Já tá rolando aí. Mas quando eu cheguei, cara, não dava, né? Daí tipo, você ia comprar um negócio, sei lá, um pouco mais caro, uma televisão boa, sei lá. No Brasil, pô, ia parcelar e pronto, né? Já pega a TV. Aqui não. Daí tu espera um mês, daí tu compra. Tipo, a vista, né? Então, é... Ou tem ou não tem. Sabe? É muito doido disso. E eu acho bom, na verdade, não ter muito negócio de parcelar pra você ficar mais contido. Mas esses motivos... Eu acho legal também se você se acostuma. Fala, Débora. O que o Alexandre falou, o Alex falou, na realidade foram os motivos principais que eu considerei vir pra cá. Que eu queria morar fora e eu tinha conversado com meu marido e eu tinha que considerar uma série de coisas porque eu vim com meus filhos, né? Então, algumas coisas que eu considerei também com relação à economia e com relação ao ensino. Então, por exemplo, aqui em Berlim, eles têm um programa que se chama View Common Class que eles recebem os alunos imigrantes e eles dão aula de alemão pra introduzir as disciplinas antes do aluno ir pra escola. Né? E aí, o aluno vai sair no tempo de acordo com o próprio desempenho, né? Então, tem gente que leva mais tempo, leva menos tempo. E depois que meu filho passou disso daí, ele já tava com o alemão B1, aí ele foi pra escola. E aí, a gente teve uma surpresa. Ele foi aceito num gimnasio aqui perto de casa, mas a gente descobriu que tem uma escola de ensino médio que é Deutsch-Portugiesisch. Metade das aulas são em português e metade são em alemão. E aí, ele foi pra essa escola e ele tá super feliz porque aquela coisa que é mais difícil de você fazer amigo com aluno, com colegas, né? Alemães, já é um pouco diferente nessa escola. O pessoal já tem uma receptividade grande com as pessoas que vêm do Brasil, especialmente os meninos com o futebol, uma coisa de louco, assim. Você vê um menino alemão, pai e mãe alemão, que tá estudando lá, na realidade, não é nem brasileiro, nem... Só porque os pais tiveram curiosidade com a cultura, mas ele usando a camisa do Flamengo na escola, sabe? Cara, que legal. Não que eu goste do Flamengo, mas que legal, né? Cara, é bacana isso. Não vamos entrar nesse mérito dos filmes aí, mas assim, é super interessante. Então, eu noto que, assim, eles fazem amizade mais facilmente, né? Ele ficou bem feliz, assim, eu gostei muito da escola, a escola faz tudo pra integrar o aluno e pra integrar com os pais. E aí, as disciplinas que são só em alemão, que são um pouco mais difíceis, eu botei meu filho no reforço e ele no primeiro bimestre teve dificuldade, depois agora tá acompanhando bem, tá indo super bem na escola e vai conseguir fazer o obtur, que é o medo de todo pai, o filho não poder fazer o obtur pra ter a oportunidade de ir pra universidade, né? Então, ele, pelas notas dele, já tá tranquilo pra decidir o que ele vai fazer. Que legal. Vai ver o preço de uma escola internacional no Brasil, em São Paulo, bilíngue, alemão, português, inglês, português, vai ver o valor. Então, é isso no final das contas. E a prefeitura de Berlim dá o ticket de transporte integral pro aluno, eu nem sabia disso, eu fiquei procurando, ia pagar, e alguém me falou, não, mas aqui é dado pela prefeitura de Berlim. Então, ele tem um cartão de transporte incluso, e eu nem sabia, foi alguém que me falou, porque eu ia, né, ia pagar. Olha só. Pra estudante também, eu tinha um, na época que eu estudava, eu tinha um ticket que eu podia dar no estado inteiro de graça. Tranquilo. Eu acho que esse incentivo do estudante também, na Europa, no geral, eu lembro que quando eu fui no Louvre, em Paris, eu também, eu pude, eu pude entrar lá de graça, porque eu era estudante. então, assim, tem muita coisa legal, realmente, que na Europa você consegue fazer por essa liberdade. Eu vejo muitas excursões de sala, também, assim, o pessoal 15, 16 anos, fazendo excursões, assim, pra França, que eu tava conhecida em outras culturas e tal. Eu acho que isso, isso realmente é tão bacana, né, porque você sai muito da sua, eu acho que no Brasil você vive muito em bolhas também, de acordo com, né, a sua classe social, o seu background, às vezes, por exemplo, eu cresci num bairro que tinha muito alemão em São Paulo, né, em Santo Amaro, ali na Zona Sul, então, pra mim, eu vivia muito da cultura alemã, no geral, na escola, eu estudei em colégio alemão também, em São Paulo, então, pra mim, eu vivia dentro dessa bolha dos alemães, praticamente, ou famílias alemãs que moravam no Brasil. E aqui eu vejo que é uma mistura muito maior, assim, porque tem, como a escola pública, ela é gratuita, você junta pessoas de diversos níveis, de diversos backgrounds, diversos não sei o que, então, eu acho que essa convivência mais cedo com outros, outras, acaba abrindo mais a mente, né, e muitas pessoas acham que, isso é até um pouco ambíguo, porque muitas pessoas falam que, ah, o alemão, ele gosta de ficar dentro daquela caixinha, né, ele se sente seguro onde tem regra, mas, pelo fato de agora, ter tanto imigrante aqui, eu acho que isso tá mudando cada vez mais, e até mesmo os próprios alemães estão se dando mais chance de explorar, pelo menos essa é a impressão que eu tive nesses nove anos de Alemanha, que os alemães, eles saem mais, eles gostam mais, eles experimentam mais, eles até quebram mais as regras, que a gente falou que é uma das grandes vantagens daqui, mas eu acho que nenhum extremo é bom, né, no Brasil você tem, cara, eu não sigo nenhuma regra, qualquer coisa eu pago, aqui você tem, o antigo é, eu sigo todas as regras, senão meu vizinho vai me denunciar, e eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio ali, né, claro, nenhum extremo é bom, mas eu tô gostando realmente que isso tá mudando um pouco, assim, mas mesmo assim, o respeito às regras ainda é muito melhor aqui do que no Brasil. E o conhecimento também, como você falou, né, complementando em relação aos alemães estarem mais abertos a imigrantes, então acho que esse é até um ponto importante, né, da gente tocar, né, a gente vê muita notícia ruim, eu acho que se a minoria, isso acontece em todo lugar também, né, de países que recebem muitos imigrantes, Estados Unidos não é diferente, França não é diferente, Holanda não é diferente, a Alemanha, ela tem um histórico, então isso pesa mais, né, a Alemanha tem um passado bizarro em relação a esse assunto, então qualquer gota é simplesmente, acaba se tornando ali um maremoto, praticamente, mas sinceramente no fiel da balança para um país que sinceramente, né, em termos aí de séculos tão pouco tempo passou o que passou, viveu o que viveu, a Alemanha está sim melhorando bastante, a Alemanha tem uma mentalidade bem mais aberta, principalmente dependendo da cidade onde você mora, Berlim é o melhor exemplo, o maior exemplo disso, não é Alemanha, né, mas tudo bem, né, e eu acho que os alemães hoje, assim, como brasileiro nesse caso, eles se interessam bastante sobre, né, pela nossa cultura, pela nossa forma de pensar, quando eles veem a forma principalmente como a gente trabalha, eles gostam bastante, eles veem que a gente é dedicado, né, quando eu cheguei e trabalhei para algumas grandes empresas, eu ficava espantado, né, o Tomás deve viver isso também, que é, cara, sexta-feira, duas horas da tarde, todo mundo levanta, metade ali, te uso, estou nesse vó Renan, é bom final de semana, a gente no Brasil, o quê? São Paulo, levanta duas horas da tarde, já sei se diz, bom final de semana, está desmotivado, está indo embora agora, não veste a camisa da empresa, está indo embora agora, está desmotivado, não veste a camisa da empresa, não veste a camisa, oito horas da noite, não veste a camisa, está saindo de férias, por que está saindo cedo, oito horas da noite, é assim, a Alemanha respeita isso, e claro, a gente sempre faz um pouquinho a mais, né, você não precisa sair duas horas da tarde na sexta, mas se sair às quatro, você já vai ter duas horas a mais de vantagem sobre os alemães, você vai entregar mais, você vai mostrar que, pô, sou estrangeiro, mas eu estou aqui dando gás, estou aqui representando, né, e eles veem isso, veem com bons olhos, admiram isso, entendeu, porque a gente vem de um país que, cara, a gente precisa matar um leão por dia, você até falou sobre isso no fim de semana, né, Tomás, e a vida na Alemanha é mais tranquila nesse sentido, você não precisa matar um leão por dia, você pode matar uma lebre, pode matar ali um coelhinho, um esquilhinho, você já vai estar fazendo mais matando esquilhinho do que 90% dos alemães, é isso, entendeu? Para vencer, você precisa de menos do que no Brasil, é assim que eu definiria a Alemanha. Eu concordo. Claro, ponto principal, base, eu colocaria aqui, tentar ou dominar o idioma, isso vai te dar realmente um diferencial, eu falo por mim, porque eu não fui criado em escola alemã, né, acho que é óbvio nesse sentido, cheguei aqui, conquistei meu espaço, aprendi o idioma em seis meses, me recoloquei rapidamente no mercado, e cara, as coisas aconteceram e acontecem ainda, porque o idioma, ele abre portas que inicialmente sempre estão fechadas, né, o idioma é difícil e quando há muita resistência, da minha opinião, acho que eu vejo isso às vezes, ah não, como é que elas são as piadinhas? A vida é muito longa para aprender alemão, a vida é muito curta para aprender alemão, ah, é, você nunca vai aprender, ah, é muito difícil, ah, eu não quero, cara, eu quero ir por esse caminho que ninguém quer ir, porque eu sei que lá no final desse caminho é onde tem um pote de ouro, vamos jogar no hard, né, é, isso aí, cara, mas aqui em Berlim tem muita gente que se fia, que resolve as coisas em inglês e não aprende, porque eu lembro que quando eu cheguei, eu estava no A1, eu falando com o gerente do Deutsche Bank, quando eu fui abrir minha conta, eu falando para ele, ah, eu falei meu A1 ali quebrado, falei para ele em alemão, eu falo só um pouquinho de alemão, eu estou estudando, ele falou para mim, inglês não precisa, eu tenho clientes que moram aqui há 13 anos, 10 anos e não falam alemão, tem gente que se fia nisso, e cada vez está mais fácil, o governo aqui, por exemplo, meu filho foi fazer a troca de visto ontem e a funcionária falava inglês, eles estão contratando pessoas novas, mais jovens, e pedindo que elas falem inglês, quando eu vinha, dois anos e pouco atrás, já era mais difícil achar quem falasse inglês, né, então a gente, eu ia em alguns lugares e as pessoas às vezes não sabiam, eu falava metade em alemão, metade em inglês, mas agora eu estou notando que está cada vez mais, só que eu acredito que para se integrar, é necessário aprender alemão, a gente acha que em casa todo mundo tem que, concordo, faz parte, mas Berlim é sempre diferente, eu morei em Munique, Munique é o oposto, assim, eles são bem mais conservadores e barristas em relação ao idioma, você tem que falar o idioma, você não consegue, pelo menos foi minha experiência, eu não consegui me virar no começo quando eu falava bem em inglês, eu preferia falar alemão ruim a dois ali, ficar pingando, e o alemão vai e te empurra, né, vai e fala com você mesmo e te estimula, do que o inglês. Mas eu acho que, na minha opinião, eu acho que é até um pouco desrespeitoso você falar que eu vou passar um bom tempo da minha vida num país, ou até vou ficar o resto da minha vida num país e não querer aprender a língua, eu acho que em algum lugar a gente também, eu acho que é como se eu falasse, ah, assim, bem-vindo à minha casa, mas eu não me sinto à vontade aqui, a Alemanha convida bem-vindo à minha casa, mas eu não me sinto muito à vontade aqui não, então, assim, é uma coisa que, sei lá, acho que faz parte você conseguir, pelo menos, absorver o idioma conforme que você vai ficando aqui, até mesmo porque você vai pegando parte da cultura, né, eu acho que a gente tem uma grande vantagem de poder crescer, de poder absorver duas culturas bem e pegando de cada cultura aquilo que a gente gosta para criar o nosso, né, exato, para a gente crescer como pessoa. Então, não é que a Alemanha é tudo melhor, melhor do que no Brasil, né, que no Brasil é tudo melhor que a Alemanha, eu acho que a gente tem o privilégio de poder escolher o que a gente acha bom em cada país e adaptar e passar para as futuras gerações. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens também que a gente tem, de abrir muito mais horizontes dessa forma. Porque não existe, assim, às vezes, para o Tomás é uma coisa mais legal, mas para mim é mais chata, então, às vezes ele gosta do vizinho dele, eu não gostei, entendeu? Então, assim, é tudo melhor. Também que ele não vai escutar as futuras, eu também não gosto muito dele, não, então. Tranquilo. Ai, ai, é isso aí. Eu poderia tentar falar de outra forma poética, mas a minha vizinha é louca. Eu poderia usar outro termo, mas ela não é. Eu moro num apartamento grande, bem grande, meu apartamento tem três quartos, dois banheiros, que é atípico aqui de Berlim, né, sacada grande. Eu fui morar fora do Rio, porque eu queria um apartamento. O apartamento é bem localizado, maravilhoso, eu pensei, o único defeito desse apartamento é que ele não é uma casa. Eu estava procurando uma casa, aí essa vizinha, super querida, falando inglês fluente, veio conversar comigo. Hoje em dia, eu entendi que ela estava colhendo informações, na realidade, né, e depois eu comecei a pensar que não é uma conversa, eu falava, e ela, na realidade, ela sempre escapava na hora que eu fazia as perguntas sobre ela, né. Achei estranho, porque ela tem dois apartamentos desse, que eu moro em cima do meu, e ela mora sozinha. Ela não tem marido, não tem esposa, não tem filhos, não tem pets, mora sozinha no apartamento de seis quartos, né, duas salas, quatro banheiros, é, então. E achei estranho também que ela não trabalha, né, é uma mulher de 55 anos, aproximadamente, sempre que não trabalha, sempre foi misteriosa, eu me lembro, depois que comecei a pensar que eu perguntava o que que ela fazia, e ela me deu um migué, trocou de assunto, eu nem me toquei, acabei vendo que eu não sei nada dela. E daí ela começou a me infernizar, porque um dia ela chegou pra mim e disse, você fala muito alto, vocês falam muito alto. Aí ela começou a dizer que ela tem uma colega de trabalho brasileira que gosta muito de festa. Eu falei, tá, mas eu não dou festa. Porque o proprietário, quando ele alugou o apartamento pra gente, ele fez o seguinte, depois que eu assinei tudo, fiz tudo, paguei tudo, ele me entregou a chave, quando eu peguei a chave, ele falou, ah, eu esqueci de falar uma coisa pra você, a sua vizinha é oversensitive to noise. Aí eu pensei, tem problema, né, não sou de ficar fazendo festa de semana, de madrugada, bagunça, não vai dar nada, né. Mas quando ele quis oversensitive to noise, ele quis dizer que ela é insana e ela quer que eu faça o mesmo silêncio que ela tem na casa dela, porque ela não fala com ninguém. E eu estou numa situação que eu vou, né, fui num departamento de discriminação, prestei uma queixa e eu vou dar uma queixa na polícia por harassment, stalking, porque ela é louca. Simplesmente. Ela acha que domingo eu não posso receber visitas, ela não admite. E ela acha que nos feriados eu não posso receber visitas, quando chega alguém aqui em casa pra tomar café, uma pessoa, ela começa a bater, bater, efeito louca. E eu, como não sou psiquiatra dela, eu resolvi que eu vou tomar providências legais. E é uma pena, porque assim, todos os meus outros vizinhos são ótimos. Aqui na rua, no sábado, eles fizeram uma festa, meus vizinhos, são todos alemães aqui, fizeram uma festa, eles têm uma banda, são mais velhos, ano passado eu levei pão de queijo, esse ano eu levei outro salgado, a gente conversa, eles ficam perguntando as coisas do Brasil, super queridos, atenciosos, Natal, a vizinha fez cookies pra mim, fez um monte de coisa. Aí eu tenho essa vizinha louca, só uma vizinha louca, que justamente mora em cima do meu apartamento. Que eu não sei, não sei o que faremos com ela, né? Estamos, né? E ela, ela tendo festa na rua, ela deve ter tremido na base ali, né? Não, mas é porque foi um pouco mais distante, o problema é que eu não posso fazer esse barulho dentro do meu apartamento, entendeu? Na rua não tem problema, eu só não posso botar o lixo fora do horário, eu não posso receber visitas, né? Porque obviamente ela não recebe visitas, eu não posso. E eu também não posso cantar Feliz Aniversário, tentar parabéns também, que incomoda. Olha só. Às sete horas da noite. Imagina se fosse eu morando aí, eu gosto de heavy metal, né, Débora? Eu também gosto, eu também gosto, só que eu só ouço no fone, né? Mas então, né? No seu horário fora, do horário de silêncio, você pode, mas o que que ela faria se você, no horário normal, sentar sarrafo na música? Ela derruba coisas pesadas no chão, e fica fazendo barulho, teve uma vez que eu recebi um amigo aqui, pra tomar um café, que ela ficou batendo no chão das cinco horas da tarde, às nove da noite. Ele ficou das cinco, às nove, ela ficou das cinco, às nove batendo. Caraca. Você tem seguro de advogados? Eu não queria falar muito da Alemanha investimentos, mas você tá me obrigando. Não, na realidade, eu tinha o seguro de advogado, cancelei, e eu vou contratar com você um novo, porque eu não fiquei satisfeito com o anterior. E eu vou, eu vou atrás disso. Ó, aí, excelente, vamos cuidar disso. Eu vou atrás disso, porque assim, eu pago meus impostos, eu ando correta, e eu não admito que ele fique me intimidando, porque eu não tô fazendo nada de errado, entendeu? Então, e outra coisa que eu percebi, depois que ela começou a fazer isso, ela tem medo de encontrar comigo. Ela não encontra, ela foge de mim, atravessa a rua, porque ela tem medo de eu retaliar. E eu não vou retaliar, porque tem outros vizinhos que são queridos, que não vão passar por isso. Então, eu vou meter um monte de discriminação com ela e vou na polícia. Aí, ela vai ter que se entender com a justiça. Tem que ir mesmo. Mas é uma pena, porque meus outros, mas meus outros vizinhos são maravilhosos. Ano passado, eu recebi visita, botei um pacotinho com coisas do Brasil, com Guaraná Antártica, com protetor de ouvidos que ia receber visita aqui, Natal com criança e tudo. Todo mundo retribuiu, foi super querido, deu vinho, me deu, sabe, coisas alemãs, comidinhas alemãs e tudo. E ela ficou trancada. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Pradições alemãs muito legais. Eu gosto disso. Os presentinhos, né? Viu? Mas eu acho que a gente tem que acabar essa gravação antes que a sua vizinha apareça, porque tá ficando tarde. Ela vai escutar você falando. Ela já bateu. Falando mal dela. Ela já bateu. Ela tá mais calma essa semana. Nossa, caraca. Enfim, audiência. É um caso isolado, tá? Eu nunca ouvi uma história de gente tão louca quanto a vizinha da Débora. Mas eu acho que a gente tem um programa, né? Agradeço a presença de vocês. A pauta aqui tinha pra falar, eu acho, por mais umas duas horas aí, viu? Dá pra gravar a versão 2, 3, 4 desse episódio aí. Então, fica aí. Combinados, aqui a gente tem 30 anos de Alemanha, é isso? É, rapaz. Tem mais velho que você, né? Isso. Então, é isso, galera. Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau, tchau, tchau.